Guará, eu entendo o que você tá sentindo. Essa ilha também me dá um pouco de medo. Eu tô sem os meus amigos, a internet é péssima e quase nunca eu acho tomadas pra carregar meu celular. Mas é aqui que a gente mora agora. E a gente vai ter que superar os nossos medos juntos. O que você acha? Calma lá, jovenzinho. Não precisa ter medo de tubarão. Inclusive, deixe-me cantar uma música sobre isso. Cantar? Eu sou meio tímida, mas eu posso fazer um esforço. Não, eu quis dizer, eu cantar. Dentista te dá medo, o tubarão também. Mas o doutor tubarão aqui só quer seu bem. Em primeiro lugar, deixa o tubarão em paz. Tem tantos tipos nesse mundo, mas só alguns querem te fazer de jantar. Boca grande e sorridente, isso é bem evidente. Se o que sente é dor de dente, é só falar que ele te entende. Entende de dente. Entende de dente. Entende de dente. Essa dor que você sente, é porque o seu dente está nascendo. Mas é dor! Mas eu tenho um remédio para isso, que vai te ajudar. Picolé de frutas? Mas calma lá, mocinho, seus dentes estavam muito sujos. Você tem que me prometer que a partir de agora vai cuidar bem deles e dos dentinhos que estão por vir, combinado? Ah, isso foi muito divertido! Acho que até que vai ser legal curtir essa ilha com meu irmãozinho. Que bobagem a minha ficar tentando fazer vlog. Tchau!